Olá galera beleza aí vamos ver aqui para mais um vídeo mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal finalmente chegou a atualização 18.1 no PUBG de PC daqui a uma semana vai chegar aí para o pessoal do console tá mas vem comigo vamos ver aqui o que que realmente foi modificado e alterado dentro do jogo demorou antes de mais nada não esqueça do like lá e onde você sempre importante ajuda demais aqui a divulgar meu trabalho vou passar para vocês aí a data também de lançamento aí da skin do Neto tá do Netenho então vamos que vamos bora que bora já separei para vocês aqui o vídeo onde a gente vai estar aí assistindo juntos certo vambora eles não colocaram muita coisa é é palpável né um item novo um mapa novo né mas um mapa novo né eles colocaram para com algumas outras modificações mas vocês vão ver que foi uma atualização mais estrutural do que propriamente material né vocês vão entender e isso aqui a gente vai ver também tá rapaziada atualização 18.1 ó viu eles estão ajustando itens né melhorando ali o loot isso é bem legal agora dá muito mais ajustes principalmente para mudanças consideráveis de aumento então em Miramar e Erangel eles vão melhorar aqui os kits médicos certo isso aqui tava realmente precisando e eles vão reduzir também o curativo né que é a bandagem então eles vão colocar o kit e vou retirar um pouco mais das bandagens tá isso aí eu já passei para você no vídeo de semana passada tá pessoal Paramo adicionamos encostas íngremes a montanhas locais na área de Capaco para evitar que os jogadores cheguem ao topo isso realmente era bem roubado os caras ficavam lá em cima igual os cabrito dando tiro na gente aqui debaixo né melhorou para caramba isso aí vamos 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 testar vocês estão gostando daqueles vídeos em ultra né então a gente vai tá fazendo esse vídeo aqui também né em Paramo assim que é possível para amor Viquendi como vocês viram no vídeo de ontem né eu avisei a vocês que Viquendi iria sair e Paramo vai retornar no lugar de Viquendi provavelmente até setembro vai chegar o Kiki que é o novo mapa que tá lindo maravilhoso a gente já eu particularmente já vi esse mapa né é ali nos nos bastidores e tá muito bonito tem muita coisa maneira no mapa então ele vai vir realmente pesado aí atualização então eu acho que até setembro vai chegar um novo mapa para gente aí oito por oito com várias novidades várias funções diferentes vocês vão se amarrar E aí o modo competitivo agora é 40 30 30 de porcentagem é que você possa jogando né Ah vamos vamos rapidinho vamos vamos participar dessa brincadeira agora aí nesse mapa novo vamos lá vamos lá então bom rapaziada vocês aí interrompi né a programação aí para passar para vocês o mapa e vivenciar ele com vocês né é um dos melhores mapas que tem no TDM sempre foi mas com a remoção de Sunrock 1.0 é nós acabamos perdendo também o TDM dele que é um TDM muito bom e vocês vão estar verificando daqui a pouquinho demorou vamos lá ó 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 Caiu o malandro E vocês viram que eu soltei ali um pequeno pedacinho que eu tava jogando aí pra que vocês pudessem ver como que tá o mapa Se vocês quiserem, coloca nos comentários que eu faço um vídeo ali mesmo, realmente, né? Um vídeo para aquilo, que eu posso estar trabalhando pra vocês aí Que é um excelente mapa pra você treinar algumas valências do jogo, tá? Se você quiser, eu faço esse vídeo pra você aí, aí nessa semana, certo? Vamos continuar Conferir nos patch notes, certo? Vamos lá, agora a gente vai ver quando que vai ser as skins, né? Vai ter a skin da Copa do Mundo do PUBG também Vai ter a skin do Neto e a gente vai estar verificando isso agora, demorou? Vem comigo Vamos lá, moleque, agora as informações aí sobre a skin do Netenho, tá? Rapaziada, é... Um ponto bem importante, beleza? É... O vídeo que eu postei sobre isso aqui no canal Deu uma repercussão A rapaziada falou Ah, o Romanova vazou a skin do Neto Não, cara, eu não sou vazador de informação Eu sou um comunicador, beleza? Sempre que é qualquer coisa que não pode ser exposto antecipadamente Por exemplo, o mapa Kiki, que eu tô trabalhando nesse mapa Desde janeiro Desde janeiro eu tô sabendo que vai ter um mapa Eu já vi o mapa Só que eu não posso pegar as imagens que eu tenho Que eu participei E compartilhar com vocês Porque isso sim é um vazamento E esse tipo de informação Não é bem vista, beleza? Não está nas normas do PUBG Eles pediram sigilo, né? Embargo Então eu não posso compartilhar coisa com vocês Então eu nunca vazei nenhuma informação Eu simplesmente compartilho a informação que foi vazada, tá? A skin do Neto Vocês que acompanham o canal Já viu que desde o dia 30 eu soltei aqui pra vocês Porque essa informação foi colocada na internet Pra que todo mundo possa estar vendo, tá? Quem quiser é só entrar no Twitter No meu Twitter E segue lá as pessoas que eu estou seguindo Porque essas pessoas sempre compartilham Imagens, né? Roupas, skins Informações do passe E eu pego essas informações E reúno e trago num vídeo pra vocês Beleza? Que fique bem claro isso aí Que eu não quis vazar a informação Pelo amor de Deus Eu não quero prejudicar nunca, né? É um criador de conteúdo Principalmente um brasileiro O intuito foi eu simplesmente mostrar Pra vocês a skin E estimular com que vocês comprem Porque a gente precisa comprar essa skin A gente precisa fazer barulho A gente precisa mostrar que a gente também tem mercado Que a gente tem grana pra poder chegar junto ali Comprar a skin Pra que mais criadores de conteúdo Consiga também aí Esse privilégio que o Neto conseguiu, né rapaziada? Porque o cara é um cara merecedor Certo, rapaziada? Que fique bem claro isso aí Vamos ter aí a Copa do Mundo Esse mês Que vai começar dia 16 de junho O Brasil tá nas cabeças aí, tá? Eu não conheço o time Basicamente Conheço o Spark, né? E as pessoas que vão jogar com ele Realmente não Não tenho conhecimento Não conheço eles Vou passar a conhecer Assistindo esse campeonato Tá? São 16 equipes As maiores equipes Vão estar reunidas China Estados Unidos Alemanha, né? Coreia Japão Tailândia Então tem muita gente invocada Nesse campeonato aí Dia 16 de junho Vai começar Vai começar e vai ter também A skin deles A skin do Neto vai chegar dia 28 Certo, rapaziada? Dia 28 aí Vai custar 1340 Gcoin Beleza? E você vai poder comprar separadamente O moletom dele A calça dele, né? E a Escareli Eu particularmente vou comprar o pacote inteiro Espero que se vocês tenham grana Comprem também Pra fortalecer ali, né? O credor de conteúdo brasileiro Cara, isso aqui É a última vez que aconteceu isso Eu nem lembro, cara Já teve alguns brasileiros Que conseguiu já a sua skin Né? Mas são pouquíssimos E há muito tempo Ninguém na América do Sul Ganhava, né? A oportunidade de ter, né? Essas skins aqui Você meio que ser homenageada, né? Pelo que você gosta É realmente fantástico Outro ponto bem importante Eu vi muita gente falando mal Que ele escolheu a Escareli, né? E tal Rapaziada, não funciona assim Beleza? Vou explicar rapidamente pra vocês Ele tem um molde de roupa Que ele pode escolher Então ele pode escolher um moletom com calça Ele pode escolher Esse tipo de vestimenta Ele pode escolher Aquele do pijama Que os coreanos usam bastante, né? Que é Parte superior, inferior, tudo junto Como se fosse um pijama Entre outros modelos Estilos de roupa Você tem alguns Que você escolhe O Neto escolheu o moletom E a calça de moletom E esse cara aqui escolheu, né? Esse casaco aqui E essa calça aqui, certo? Então você pega o molde Que eles te dão Trabalha em cima Aí sim você pode colocar Vermelho, amarelo, azul, lilás, né? O dragão Um tigre Um cachorro, né? O que você quiser Você pode escolher isso Beleza? Aí sim você molda E a arma, galera Ela é disponível É um exemplo São quatro armas Que você pode escolher E aí você escolhe Uma Dentre elas O Neto Ele não escolheu Provavelmente Eu não sei Porque eu não conheço ele Não falei com ele Provavelmente ele não escolheu A Scarelli Porque ele quis A Scarelli Porque era a opção Que ele tinha No momento Certo? Muita gente perguntou Ah, por que ele não colocou A CE? Porque na época Ele fez Essa skin Que ele modificou Que ele moldou Essas skins A arma não estava disponível Para ser colocada skin Você pode ver Que não tem nenhuma skin Ainda, acredito eu Dessa arma Tá? Então Não é assim que funciona Não é ele Ah, ele joga Ele joga de berril, né? E com uma sniper Eu acho que é M24 Com a Kar Ele não pode escolher A arma que ele quer jogar Porque ele quer É simplesmente Isso aqui Ele pode escolher Você pode ver Que ele escolheu A Scarelli E o nosso amigo coreano Aqui, o nosso streamer coreano Também escolheu A Scarelli Então Ele não pode simplesmente Escolher a arma que ele quer É a arma que é disponibilizada Para que ele possa escolher Certo, rapaziada? Mas não mais é isso, molecada Essa skin aqui Chegou Já está disponível É uma caixa progressiva Com essa berril Progressiva do fundo do mar aí A caixa que tá com ela Tá muito legal Tá bem maneira Mesmo Beleza? E como vocês podem ver Já tô aqui dentro do game Certo? Rapidinho pra passar pra vocês aqui É... Muita gente tá no trabalho, né? Tá no... No horário de almoço Aí assistindo o vídeo E não vai conseguir abrir o jogo Ó Essa aqui que é a arma progressiva Tá? Que é a berril Tem agora também Essa mini Que é uma mini Battle Start Né? Que ela conta Tua kill ali Legal Essa aqui a gente A gente já sempre viu Sempre tem aí Eu já até tenho ela Já peguei ela já Essa aqui também Todo mundo já pegou Essa AK aqui tá muito bonita Ela também tá disponível Porque você pode tá pegando Caso você consiga, né? Tenha sorte Tem essa vector Tem essa vector aqui Legal também No estilo da AK Tem essa mutante aqui Também, né? De novidade É que assim, né? De skins É essas daqui mesmo Rapaziada Demorou? Então Tem essas armas aqui Disponíveis, né? Tem essas armas aqui Disponíveis, né? E a gente pode tá aí Tentando pegar Se vocês quiserem Eu posso tá fazendo um vídeo Tá? Eu posso abrir aí Eu tô com 70 mil 76 mil Moedas, né? Gcoin Eu posso tá abrindo aí Com vocês aí Fazendo uma roletagem De caixinha Certo? Se você quiser Coloca nos comentários Tô ficando por aqui Um grande abraço Espero que goste do conteúdo Se gostou Por favor Assiste até o final Se inscreva Para mais conteúdos Como esse Tá, rapaziada? Se inscreva aí Não dá mole Isso também me ajuda pra caramba Certo? Ficando por aqui Um grande abraço Fiquem bem Até a próxima Valeu, falou Até mais Tamo junto Tchau